Queria que você falasse para a gente sobre a opção pelo Henrique Almeida começar jogando no primeiro tempo, para entrar nessa marcação bloco alto que o América começou tanto a fazer, e também sobre o Benítez, que é uma pergunta que fica no ar, a torcida esperava o Benítez na final contra o Atlético, hoje também já tinha essa grande expectativa, o Benítez já vai poder atuar nos próximos jogos de Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro? Olha, a escolha pelo Henrique era exatamente pela proposta de jogo, o Henrique é um atleta que me dá essa marcação, e a bola acabou sobrando para ele, inclusive logo no comecinho do jogo ele tentou servir o Juninho, mas é um atleta com uma característica mais favorável à estratégia que foi montada, em outros jogos ele não apareceu muito em cima da estratégia montada de cada partida, E sobre o Benítez, o atleta eu sinceramente achava que no jogo de domingo passado ele já estaria em campo, mas houve um atraso na sua recuperação, não sei se para quarta-feira ele já estará pronto, mas certamente ele vai estar na viagem, porque se não der certo ainda para quarta-feira, sábado diante de São Paulo, porque a gente não volta para cá, a gente joga fora de casa, sábado diante de São Paulo, com certeza ele já estará de volta. Sobre o Aloysio, o Aloysio, ele até poderia já estar hoje à disposição, mas seria um risco, e como a gente tem ao lado o caso do Benítez, a gente achou mais prudente esperar um pouquinho mais, para que o atleta tivesse um pouquinho mais de treinamentos de velocidade, para que ele pudesse voltar, então certamente ele vai estar na viagem agora da Argentina e na sequência o jogo diante de São Paulo.